É, começar a análise por partes do Stratovirus Distant Sky do álbum 4 Dimension Partes, depois tema inteiro, vamos lá, parte de introdução É, parte de introdução, a escala em cima do sol de la bemol harmônico, né? Começando pela terça, também la bemol A própria óleo 7+, que é o la menor harmônico grau 1 Melodia acaba numa quarta, mas a resolução seria pra uma quinta, né? Pra começar, a quinta não vai acabar a melodia, mas sim começar o power cord da parte 1